Tá bom, tá bom Nossa, já são 19 horas Já tá na hora de... Lá, 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 lá Eu vou andar Hum, eu acho que eu vi uma coisa Lá, lá Eu acho que eu vou andar um pouco Eu tô cansado de ficar aqui fora Meu Deus, tem uma lombada Ah, não aconteceu nada Ai, eu tô mexendo, tô mexendo Não posso acreditar Não Não Olha aí Minha boca Meu vacão Ele subiu Minha boca 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 Minha boca